Por volta das 6h30 da manhã desta segunda-feira, Reinaldo Pinheiro, de 35 anos, estava descendo de bicicleta essa pista que fica em frente ao Jardim Botânico, no setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia. Enquanto isso, um motorista de 50 anos, natural de Santa Catarina, que transporta energéticos, estava descendo a terceira radial. Segundo ele, ninguém passou à frente dele, mas de repente, ouviu um barulho muito grande foi quando ele parou o caminhão um pouco mais à frente. Foi aí então que ele viu que tinha atropelado um ciclista. Agora, a bicicleta continuou na pista, o que, segundo o motorista, leva a crer que ele pode ter se desequilibrado, caído e sido atropelado.